De volta com o Ligado no Esporte, aqui na tela do SBT Interior, um americano entrou para o livro dos recordes com a cesta de basquete mais distante, feita por um arremesso de costas. Thunder Loh fez a cesta a uma distância de 25 metros, 3 a mais do que a marca anterior. Veja por outro ângulo. Loh é jogador do Harlem Globetrotters, time de basquete conhecido pelas acrobacias irreverentes. No ano passado, Loh já havia quebrado o recorde da cesta mais distante de frente para o aro, ao acertar um arremesso de 33 metros. Uma bela cesta, hein? Esse lance merece tentar ir, hein? Pela primeira vez no Brasil, atletas de 48 países disputaram o Campeonato Mundial de Fisiculturismo. É uma competição que os detalhes contam muito. Quem avalia diz que não basta ter músculos e força, é preciso também ter definição extrema e a tal da simetria corporal. Eles malham até poucos minutos antes da competição e usam uma tinta para deixar os músculos visualmente mais definidos. O fisiculturismo é o esporte em que se compete pela melhor forma física, mas não basta ser forte. Para ganhar é preciso ter um corpo simétrico e definição ao extremo. Os músculos do lado direito do corpo têm de ser idênticos ao do esquerdo. Os atletas são divididos de acordo com o peso, em 10 categorias. Dos mais leves, até 60 quilos, aos que passam de 100 quilos. O atleta perfeito é o cara que tem muita massa muscular, consegue mostrar muito essa massa muscular, cada músculo com detalhe, e tem que ter um equilíbrio entre as partes. Este é o campeonato mais importante de fisiculturismo do mundo e é a primeira vez no Brasil. Reúne 181 atletas de 48 países. José Esteban é o atual campeão argentino na categoria até 95 quilos. Para ele, o maior desafio é controlar a mente e vencer os próprios limites. Já o Andrei é bicampeão brasileiro até 90 quilos. Na busca pelo título mundial, treino e dieta são rigorosos. Não é sacrificante para mim porque eu amo o que eu faço, então eu estou disposto a fazer o que for preciso para isso e faço com prazer. E para chegar assim tem que ter muita disciplina, né? Cada vez mais comum entre atletas e praticantes de esportes, os suplementos alimentares também são usados agora por um outro tipo de público. São aqueles que não tem tempo de fazer uma dieta balanceada. Nem sempre, Driel e Ana Paula conseguem fazer as refeições na hora correta. Nem por isso deixam de se alimentar bem. Para o lanchinho da tarde, um bolo de caneca com banana, ovo e suplemento de proteína. A modelo, que é vegetariana, usa o ingrediente em quase todos os pratos e está animada com o resultado. A fibra muscular, ela fica mais rígida. Isso ajuda porque eu pratico muito esporte. O cabelo melhorou, a unha melhorou. Ana Paula segue a mesma dieta. Ela também é vegetariana e onde vai, leva o suplemento. Eu levo na bolsa, num potinho, chego num lugar, peço para bater com o suco ou com o iogurte. Os suplementos são uma alternativa para garantir o equilíbrio dos nutrientes que a gente precisa e nem sempre consome durante as refeições. Eles são recomendados não apenas para atletas, mas também para qualquer pessoa que está em busca de uma alimentação saudável. Suplementos que têm proteína extraída do soro do leite melhoram o sistema imunológico, aumentam a saciedade e aceleram a queima de gordura. A quantidade, só o profissional nutricionista que é o habilitado para poder coordenar essa demanda energética toda. Porque também não adianta eu acrescentar proteína em todas as refeições e não tiver uma quantidade de carboidratos necessárias, porque senão essa proteína não vai fazer as funções para a saúde. Este endocrinologista explica que os suplementos não devem substituir as refeições. Há um mito de que ele poderia fazer mal se tomado em excesso, isso não é verdade. O problema é as pessoas quererem, geralmente para emagrecer ou para ganhar músculo, ficar só tomando esses suplementos proteicos e esquecendo que a gente precisa de gordura, de carboidrato, de vegetais, de frutas para complementar a nossa alimentação. A preocupação com a qualidade de vida tem alavancado o mercado de suplementos alimentares. No último ano, o setor movimentou 500 milhões de reais e as vendas cresceram 20% no Brasil. Eu acho que na verdade no futuro esse mercado tem o potencial de crescer ainda mais no Brasil, porque as pessoas estão cada vez mais se conscientizando e tentando ter uma vida mais saudável. Pois é, e foi como o médico disse, não há nada melhor que a dieta. Você vai conhecer agora uma modalidade esportiva que começa a ganhar espaço na região. É o stand-up paddle, também conhecido como sup. Aqui em Arasatuba, um jovem ajuda a difundir o esporte que nada mais é que remo em pé em cima de uma prancha. O cenário inspira Eduardo, que é adepto do stand-up paddle, esporte de origem havaiana que vem ganhando espaço no interior paulista. O educador físico descobriu a modalidade que consiste no remo em pé em cima de uma prancha em Santa Catarina, que há seis meses se aventura nas águas do rio Tietê, em Arasatuba. O maior benefício desse esporte, na minha opinião, é que você não precisa de onda, você pode remar em lagos e rios. E o maior benefício, na minha opinião, desse esporte é isso, é você conseguir, não precisa do litoral para remar, para entrar em contato com a natureza. Também conhecido como sup, a prática esportiva é uma forma antiga do surf. No noroeste paulista, Eduardo ajuda a difundir a modalidade, divulgando a prancha de três metros. Espero um dia a gente ter uma turma legal em Arasatuba, de remadores e marcar encontros, confraternizações e tudo mais. Aqui, Eduardo divide espaço com os pescadores e entra no ritmo com o instrumento musical havaiano. Mais que um esporte, a modalidade é um estilo de vida que Eduardo fez questão de aderir. O contato com a natureza é a principal recompensa para ele. Eu venho para o rio na madrugada e vejo o sol nascer, coloco um som no celular na ponta da prancha. E uma das coisas mais importantes é a terapia que ele te traz, esse contato com a natureza. Eu acho que é fundamental para você ter um equilíbrio psicológico da vida e da vida. Saúde para a mente e para o corpo. Na melodia da vida, ele aproveita a tranquilidade das águas. Muito legal o esporte. Parabéns ao Eduardo nessa tentativa de difundir o esporte aqui na região. Muito bem legal. Ligado no Esporte fica por aqui. Para quem ainda não curtiu a nossa fanpage, vai lá e curte. O endereço é facebook.com.br A gente volta às 7h20 e atenção, segunda-feira o Eric Carvalho está de volta. Para você, o meu grande abraço e tchau! E aí E aí E aí E aí